Música Do repórter Justiça anterior, você viu Assembleia Constituinte é algo difícil de descrever, é um pouco parecido com a floresta amazônica Só indo lá é que você percebe Era um tempo de muita esperança, um tempo de muita crença no futuro do Brasil No processo legislativo e no processo democrático Você tem que encontrar formas de formação da vontade majoritária Ou seja, nenhum parlamentar pode pretender ser o autor e o intelectual de tudo Todas as corporações, todos os grupos de interesse Queriam um artigo, ou um parágrafo, ou uma linha, ou um inciso para chamar de seu O Constituinte Maguito Villela apresentou uma emenda para pintar de amarelo Aquele amarelo ouro, todos os carros oficiais do país Naquela época eu achei louco, mas hoje eu acho que cabia Você vê na rua passar um carro amarelo, você fala, não é, isso aí é um carro oficial É um carro público, né, gastando gasolina pública Nós precisamos alterar a Constituição Para que haja uma reforma política Que aproxime novamente o representado do representante Esse é o grande desafio Já está no ar o especial 30 anos da Constituinte Hoje você vai saber como foram os debates em torno de um tema Que inflamou muito os ânimos dos parlamentares A reforma agrária E vai conhecer os direitos conquistados pelos brasileiros A partir das propostas nas comissões e subcomissões Relativas à família, educação, cultura e esportes Seja bem-vindo ao Repórter Justiça Nos capítulos que tratam de educação e cultura Os constituintes asseguraram no texto O direito do cidadão brasileiro e o dever do Estado Em proporcionar as condições adequadas para o desenvolvimento dessas áreas Aspectos como a união do homem e da mulher no casamento O idoso e o menor Além daqueles que envolvem a vida humana Como as discussões sobre o aborto Também foram recorrentes na comissão da família Minha primeira subcomissão foi da família do menor e do idoso Essa subcomissão no momento subsequente Se reuniu na comissão de educação, ciência e tecnologia E depois a reunião da comissão de sistematização E finalmente a decisão soberana do plenário Imagine só pela proximidade com a vida real Da importância desses temas para a população O constituinte Cássio Cunha Lima se lembra com orgulho do que foi conquistado Eu tenho algumas iniciativas que me orgulho muito Transporte coletivo gratuito para os idosos Está lá na Constituição Mas isso podia ser naturalmente uma norma infraconstitucional Conquistei, por exemplo, com o meu trabalho A aposentadoria integral para os trabalhadores rurais Essa é das minhas iniciativas a que mais me orgulha Porque promoveu a mudança real, verdadeira, efetiva Em milhões de brasileiros Até então, até antes da Constituição de 88 O trabalhador rural aposentado recebia meio salário mínimo de aposentadoria Além disso, consegui também a redução da idade para a aposentadoria Do homem e da mulher que trabalha no campo A restauração dos direitos e liberdades individuais A ampliação da carta de direitos Sobretudo no campo dos direitos sociais, econômicos e culturais A definição de políticas públicas constitucionais Traduzidas nos títulos dedicados à ordem econômica e social Que propunham estratégias de atuação do Estado De forma a reduzir desigualdades, garantir desenvolvimento Buscar a justiça social, enfim No geral, esse esforço foi bem sucedido Recebemos essa incumbência e procuramos exatamente cumprir o nosso TV A partir daquele momento da instalação Em 1987 E já em 5 de outubro de 88 Nós apresentávamos esse trabalho Que nós já admitíamos que Como ele podia ter falhas Já previramos um prazo de 5 anos Para que novamente o Congresso se reunisse Para examinar aquelas propostas Que chegariam inevitavelmente como chegaram E que passariam a se incorporar na condição de emendas Ao texto original da carta de 88 Ouvir as discussões, divulgar o que viu em comissões temáticas Participar desse momento Foi muito importante para a jornalista Sônia Carneiro Que cobriu a Assembleia Nacional Constituinte Para mim foi uma missão muito especial Eu me sinto até hoje muito engrandecida de ter participado da Constituinte Porque até hoje vem gente dizer Olha, eu acompanhei a Constituinte pelo seu relato Gente do Rio de Janeiro mesmo Que escutava a Rádio Jornal do Brasil Que eu transmitia pela Rádio Jornal do Brasil Escrevia pelo jornal Então eram pessoas que falavam assim Olha, eu fiquei impressionada com o relato que você fez Porque lá do plenário você estava falando Às vezes eu pegava um microfone Puxava o microfone E ficava lá do plenário transmitindo Agora está vindo o deputado falar O outro falou, o outro brigou O outro não concordou O outro insistiu na temática Então eu dava assim uma cadência para a cobertura E o pessoal gostava Na Comissão da Família e em outras, por ironia O trabalho intenso de criação da Carta Cidadã Não permitia aos envolvidos Fossem eles jornalistas, parlamentares Se dedicar às próprias famílias Muitos constituintes estavam distantes de esposas e filhos Jornalistas também Sempre, a qualquer hora e em qualquer lugar Em busca dos furos de reportagem Os colegas trabalhavam em pé de igualdade Com os homens como até hoje Entravam às 10 horas A hora que começassem as sessões E até madrugada dentro Como todo mundo que cobriu Próximo a constituinte Trabalhou muito Era um ritmo de trabalho De três expedientes De manhã, de tarde e de noite Devo admitir que esse ritmo de trabalho Não foi em plano, vamos dizer Não chegou a esse assombro de três expedientes diários Por causa da constituinte, não Desde o início da redemocratização Quer dizer, ainda no governo Figueiredo A coisa da abertura política Eleição de Tancredo e tudo Foi uma fase extremamente trabalhosa Onde se trabalhava realmente três expedientes Então, se trabalhava à noite intensamente Com a coisa da aproximação do fim do regime militar E ali o reencontro com a democracia Na época da constituinte, tanto quanto Entendeu? Então as pessoas saiam à noite Iam jantar e etc Hoje se faz isso menos Mas se fazia muito Se tinha também muita festa Na casa de pessoas que recebiam não sei o que E os políticos circulavam mais Eles não se sentiam tão vulneráveis Como se sentem hoje Claro, também Eles não tinham feito tanta coisa Que eles fizeram hoje Para se mostrar vulneráveis E a gente tinha que estar lá Porque muitas coisas eram decididas à noite E por mais que dentro do Congresso Nacional Os constituintes de grupos políticos antagônicos Tivessem ideias e interesses distintos As circunstâncias os levavam A se unir como uma família Nós tínhamos um time de futebol Nós tínhamos Jogávamos no parque da cidade A bola era do Sigmaringa Seixas Que era um deputado aqui de Brasília Do PSDB Depois ele veio para o PT E do Valmir Campelo Que era um constituinte também de Brasília O Valmir era dono das camisas E arrumava às vezes para a gente Quando nós tínhamos sessão muito cedo Ele arrumava o campo do corpo de bombeiro Ali perto do Congresso Ali debaixo do Palácio Não, debaixo da vice-presidência Ali tem um corpo de bombeiro A gente julgava ali A gente julgava todo mundo Julgava o Lula Julgava o Lula, o Richa O Aécio, o Genuíno Julgava todos os constituintes Roberto Freire E todos os constituintes Desse grupo Era o grupo mais ativo A gente julgava a bola Igual o trabalhador da Constituição Civil Na hora de descansar ele joga a bola O cara às vezes sai para almoçar Tem uma hora para almoçar E está julgando uma pelada Como é que você explica isso? Eu estou descansando E no próximo bloco O repórter Cristiano Oliveira Conta como foram as discussões Em torno de um tema difícil A reforma agrária O repórter Justiça volta já Os 69 milhões de eleitores Que foram às urnas em 1986 Elegeram deputados estaduais E governadores Para cuidar dos assuntos Relacionados a cada um dos estados E do Distrito Federal Também votaram naqueles Que os representariam No Congresso Nacional Deputados e senadores Chegaram a Brasília Com uma função específica Elaborar e promulgar A nova Constituição Brasileira A palavra direito Era a mais falada na Constituinte Um desses direitos Sem dúvida É o do trabalho Outro O da propriedade E quando os dois se juntam No caso dos agricultores A distribuição mais igualitária Da terra ganha voz Isso se traduz Em reforma agrária A reforma agrária Sempre foi um tema muito sensível Você vê lá na Quando se falou Em fazer reforma agrária Na marra Foi uma coisa que acelerou A queda do João Goulart Deu base Deu respaldo Para os militares Uma base militar Para eles daram o golpe Então a reforma agrária Sempre foi muito sensível Hoje é muito sensível Aqui a reforma agrária Qualquer coisa que mexa Com os ruralistas aqui Vai ter dificuldade A sensibilidade A sensibilidade ainda existe Mas naquela época Era bem maior A discussão não girava Em torno apenas De justiça social É que para dar direito A alguém Sobre determinada área Outro alguém Teria de ceder E este verbo Com certeza Não está na lista Dos preferidos Dos donos De grandes extensões De terra Essa foi a mais Ferrenha disputa política Da reforma agrária Os trabalhadores rurais Faziam manifestações Quase que diariamente No Congresso Nacional Mas não foi possível Chegar a uma A uma proposta E um projeto Mais ideal Que atendesse A necessidade Da distribuição Da terra A demarcação Da terra Dos indígenas Também já estava Determinada Mas até hoje Essa coisa Vai se arrastando O repórter A justiça Conversou sobre Reforma agrária Com jornalistas Constituintes Cientista político E todos disseram A mesma coisa O tema Foi o mais polêmico Nas discussões Em 1987 Em um desses debates Representantes Mais progressistas Ligados à esquerda Se viram frente a frente Pela primeira vez Com um grupo Organizado E poderoso O formado Pelos donos De terras O debate Mais caloroso Que Nós tivemos Foi Na reforma agrária Aí nós vimos O tamanho Dos donos Das terras Nessa casa Porque esses segmentos Se prepararam Para vir Se prepararam E foi muito Mais muito Esse foi Do princípio Ao fim Era um lobby Tremendo Muito forte Muito forte Eu me lembro De resistência A artigos Da Constituinte Onde havia Um desencontro De opiniões Meu exemplo Um da reforma agrária O da reforma agrária Foi o mais polêmico Esse virou Tapa no plenário Mesmo Tapa Mas tapa Mesmo De deputado Caidura Na frente Porque ali Tava o O símbolo Do poder Que é a questão Da terra Mas enfim Naquela noite Que foi votada A reforma agrária Você via Jatinho Viajando No Brasil Jatinho No sentido De trazer E outros Para levar de volta Não querendo Dar cor Para a votação Eu me lembro Que no meio Da noite Nós saímos Numa caravana Aqui para o aeroporto Para dar segurança De alguns deputados Para que eles pudessem Votar E no fim De tanto embate Saiu um texto Razoável Um momento De mais tensão É inegável Que o plenário Onde reunia O senador E os deputados Chegava um momento Que havia de fato Empurrões Mas sempre Empurrões Arranco de microfone Isso acontecia Seguindo De arrancar O microfone Da mesa No embate No entrevego Puxa para cá Empuxa para lá É Havia um encontro E desencontro Meio que na força Mas chegava a turma Do deixa disso Íamos para uma mesa Com os líderes E ali construíamos As redação De entendimento E com defesa Tão ferrenha Dos dois lados Era natural Que algumas pessoas Duvidassem Que o texto Sairia mesmo Do papel Ainda mais Para quem via A discussão Do ponto de vista De informador Isso vai passar A reforma agrária Isso vai avançar Então esses temas Que provocavam Mais polêmica Acabavam suscitando Também mais interesse Da redação Por causa Da pressão Popular E do interesse Do leitor Em cima Desses assuntos Um caso Por exemplo Foi do conflito Parlamentar Entre o direito De propriedade Direito de propriedade É uma cláusula Pétria Da nossa constituição Portanto Imutável O constituinte Derivado Não pode mudar Mas naquela época Houve uma discussão Toda Como é que faz O direito de propriedade Por quê? Porque tinha um sentido Dos latifúndios Vinha uma discussão Política Ideológica Política De resistência A ditadura Muito grande Então tinha toda Uma discussão Que as pessoas Começaram Os grupos Começaram a se atentar Puxa Mas então o direito De propriedade É O uso Produtivo da terra A desapropriação Grupos que defendiam A situação Agrária Do Brasil Num determinado modelo E outros que queriam Mudar essa situação De repente Se encontraram aqui Naquele palco Que tudo podia No próximo bloco O repórter Justiça Conversa com quem Acredita que a discussão Em torno da reforma Agrária Durante a constituinte Foi necessária Proveitosa E teve bom resultado Mas há críticas também Não pelo fato De a constituição Contemplar a reforma Agrária Mas sim Porque os constituintes Teriam tomado Um caminho errado Quer saber Que caminho é este? A resposta Está no próximo bloco Aguarde aí O artigo 184 Do capítulo 3 Da constituição É o que trata Da reforma agrária Diz que a desapropriação De terras É de competência Da união Por isso Estados Distrito Federal E municípios Não podem fazer Assentamentos Já a lei 8.629 De 1993 Regulamenta a ação Dá detalhes De como fazer A reforma Para que o desejo De distribuição De terras Chegasse a esses textos Houve muita discussão Já falamos No bloco anterior Que não faltaram Empurrões Durante os debates Com um tema Tão polêmico Como esse Não havia como manter A estabilidade Nas comissões E no plenário O maior Fator De desestabilização Emocional Do plenário E das comissões Era a questão agrária Era o campo Porque havia Um número grande De parlamentares Proprietários De terra E nós tínhamos Um grande provocador Que era um deputado Português De origem portuguesa Da Bahia Zé Lourenço Era uma figura Polêmica Mas era uma figura Extremamente presente E ele era O grande porta-voz Junto com Um deputado De São Paulo Também grande deputado Roberto Cardoso Alves Conhecido como Robertão Eles eram duro Na queda Gaston e Henrique Eles eram duro Na queda No debate Da questão agrária Da reforma agrária E do problema Da terra brasileira Da possibilidade De divisão De latifúndios A discussão Latifúndio Era uma palavra Mito Ela estava muito Associada A desestabilização Dos movimentos De esquerda Especialmente No Nordeste Dos grandes líderes De esquerda Essa sim Era uma Essa era uma Discussão tensa A nossa discussão Não era tensa Até porque você Recorria Tanto à história Brasileira E ao direito Brasileiro Aos antecedentes Brasileiros Como você Recorria ao direito Comparado Então não havia Muita dificuldade Para se harmonizar Ali as percepções Não havia Um posicionamento Essencialmente Ideológico Era uma Comissão Procurada Por um público Mais De nível superior De formação Não falo Em termos sociais Falo em escolaridade E sempre Trazendo um texto Alternativo Então era um trabalho Fácil Árduo Porém Fácil Apesar de muita gente Ter acesso à terra Hoje Por causa do que foi Decidido em 1987 Há quem acredite Que a reforma agrária No país Já nasceu velha Segundo o cientista Político Paulo Kramer Resultado De uma Constituição Que olhava Para trás Quando foi escrita Quando o Brasil Já estava começando A ingressar Na era do agronegócio Do agronegócio Globalizado Não é? Quer dizer Na verdade A reforma agrária Para amenizar A situação De miséria Do trabalhador Sem terra Para promovê-lo A um agricultor Pobre Não é uma solução Satisfatória A solução satisfatória É o agronegócio Gerar oportunidades Para o pequeno proprietário Atuar como fornecedor De alguns insumos Algumas matérias-primas E até de alimentos Não é? Ser um parceiro Do agronegócio E não um inimigo Não um inimigo Do agronegócio Então A reforma agrária Em que pese Digamos assim Até algumas Algumas acusações De que a UDR Também Pegava pesado Era Reagia de forma Muito violenta As invasões Aquela coisa toda Criando Tanto o MST Quanto a UDR Criando quase que Um clima de conflagração No campo O fato é que Mais uma vez A constituinte Ficou devendo Essa ao Brasil Ela incorporou A carta de 88 Uma visão De reforma agrária Totalmente romântica Ultrapassada No mundo globalizado Do agronegócio Se por um lado A modernização No assunto Reforma agrária Não foi contemplada Na constituição Por outro Houve grandes avanços Sentidos ainda hoje O Brasil enfrentou Várias crises Desde 1988 E como medir A força da carta Cidadã Em um momento De crise Justamente mirando Os nossos olhares Nas instituições Como o Ministério Público A constituição de 88 O coloca em um patamar Não alcançado Nas cartas anteriores O MP Está escrito lá Faz parte Das funções Essenciais A justiça Nós tivemos Derrota Das instituições Em relação A pessoas Por isso Uma série De ditaduras O Brasil Começa A república Com o golpe de estado Do vice-presidente Floriano Peixoto Em relação ao presidente Depois Nós temos A ditadura Vargas Depois Nós temos A ditadura militar O que fez A constituição De 88 Ela tentou Com erros E acertos Mais acertos A meu ver Ela tentou Equilibrar Institucionalmente Fortalecendo As instituições E se nós Olharmos para trás São 29 anos De constituição 30 anos Da constituinte Dois impeachments Inúmeras crises Política Econômica Ética Mas as instituições Mostrando O seu funcionamento Pleno funcionamento Não se falou Nesses últimos 29 anos Não se falou Em golpe Não se falou Em quebra Da normalidade Democrática Não se falou Em desrespeito Da lei Porque a constituição Garante Mecanismos Importantes Para que nós Possamos Passar a crise E dentro Desses mecanismos A constituição Ela consagrou O Supremo Tribunal Federal Como um verdadeiro Poder moderador Essa foi Uma grande conquista Da constituinte Também É colocar Nas funções Do Supremo Tribunal Federal No desenho Moderno Do Supremo Tribunal Federal Um papel De poder moderador Que o Supremo Vem exercer E no programa Da próxima semana Você vai ver Como trabalhou A comissão Que fez o desenho Final do texto Constitucional Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto